A volta da Contorno em Itaiubeiras a cada ano tem atraído atletas de toda a região, cada atleta traz no seu coração o desejo de subir no pódio e representar bem a sua cidade de origem. E todo ano que tiver sempre vou estar aqui, comecei na corrida aqui nessa cidade. Antes do início da corrida vale a pena tirar uma foto, dar uma esticada no esqueleto e claro, apreciar a beleza da cidade de Itaiubeiras. A corrida começa, a maioria das pessoas não vieram para competir, vieram para participar, fazerem parte dessa grande festa esportiva. É um exemplo do senhor Reginaldo de 64 anos, com uma vitalidade invejável. Concluiu a prova em menos de 40 minutos e ainda tinha energia para dar e vender. Alguns empresários falaram da importância da competição. Esse esporte para Itaiubeiras é uma maravilha, né Valmir? Incentivar a juventude, como a gente viu aqui, pessoas idosas de 89 anos participando disso aqui, para a gente é uma satisfação imensa. Como taiubeirense e convidar também para próximas vezes o cidadão de Itaiubeiras vier participar, porque é muito importante e a gente está aqui prestigiando, mas o ano que vem, se Deus quiser, vamos estar participando. Chegar ao pódio é um objetivo de vários atletas. Mas, entretanto, a maioria dos competidores só queriam chegar na reta final. Lilia, com a força e o apoio dos amigos, traduziu muito bem esta emoção. Eu, Valmir Ferreira, também fiz questão de sentir esta emoção. Concluí a competição em 44 minutos, sendo que a minha jornada no dia do trabalhador foi tripla. Fui atleta, jornalista e ainda estava representando o Legislativo de Itaiubeiras. Ufa, que responsabilidade! Na volta da Contorno, todos são campeões. Mas tem uma galera que não veio para brincadeira. É o caso do Joca, que na categoria geral masculino ficou em primeiro lugar em uma competição muito acirrada. Fala, galera! Sou Joca, participando aqui pela primeira vez dessa competição. Uma cidade maravilhosa. Gostei muito de estar aqui pela primeira vez. Foi muito difícil chegar aqui. Moro muito longe, moro lá na Bahia. Mas fui muito feliz de ser campeão e pretendo estar aqui novamente no ano que vem. Na volta da Contorno, tivemos premiações diversas. Este ano, a grande novidade foi a tecnologia utilizada, que apresentava o tempo de percurso de cada atleta. Valmir, não estou tendo voz, né? Mas, como nós prometemos no ano passado, a gente iria levar a nossa corrida a um patamar maior. Trouxemos a agrometragem eletrônica, a chipagem e uma melhor organização. O que a gente quer com isso, na verdade, é incentivar uma equipe de corredores de rua aqui de Itaiubeiras. Que já é uma cultura nas cidades da região. Salinas, Porteirinha, Montes Claros. E a gente quer mostrar para nossos corredores uma prova com estrutura, para que eles possam se sentir incentivados a treinar. Valdivino é taiuberense, tem 53 anos de idade. Mostrou a todos que idade não é obstáculo. Competiu em grande nível e, na competição local, ficou em quarto lugar. Muito bom, maravilhoso, viu? Convido a todos que vêm treinar o ano inteiro com nós, para a gente fazer tudo junto no ano que vem de novo, se Deus quiser. Qual o tamanho da sua felicidade? Muita, 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 muito grande. Muito grande, viu? Não tenho nem palavras para falar sobre essa competição aí, viu? E muito bem organizada esse ano, viu? Estamos de parabéns, viu? Na volta da Contorno, todo mundo é protagonista e brilha. Superar limites é um objetivo, mas festejar com os amigos é uma meta. São trabalhadores e trabalhadoras que vieram de todas as regiões, para se abraçarem, festejar a vida e, o mais importante, confraternizar entre amigos. É a equipe de Salinas, mais de 20 atletas, estão firme aqui, vão sair com medalha e troféu levando para Salinas. Convidar todo o pessoal da região aqui para estar participando com a gente. Ah, para nós é uma alegria muito grande estar participando aqui no Dia do Trabalhador. Vimos uma turma de mais de 50 pessoas de Rio Pardo, de Minas, para participar desse evento maravilhoso, dessa corrida rústica, né? Na volta ao Contorno. É muito importante correr por oito anos e hoje eu só pedalo, né? Mas é bom demais. Parabéns a todos pelo Dia do Trabalhador. Uma homenagem do canal TV Norte Mais.